E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com uma sériezinha nova de Crusader Kings 3 que, devido ao problema que a gente teve na última série de Crusader Kings para quem estava acompanhando com os canhores vikings, eu fiz uma enquete para vocês decidirem a próxima série e essa foi, até por uma marcha pequena, mas foi escolhida por vocês. E eu vou falar a verdade, eu estava bem empolgado em fazer esse desafio que eu já tento fazer desde o Crusader Kings 2, numa das regiões mais conturbadas do Crusader Kings, é bem complicado jogar lá, devo confessar que no Crusader Kings 2 era ainda mais complicado por causa dos nômades ali do lado ali, né, os longóis e tudo mais, porém no CK3 também não está lá essas mil maravilhas e a gente vai ver aqui como é a nossa situação que vai ser formar a Senhora Rússia, tá, e prosperar ali no leste europeu. Bem, vamos lá então o nosso novo jogo aqui, certo? Bem, basicamente a gente vai começar também em 1867, inclusive começar quando você vai jogar com tribais, assim, esse tipo de coisa, começar em 1867 é a melhor opção, agora quando você vai jogar com os ocidentais talvez começar em 1866 seja a melhor opção, mas de qualquer forma então a gente vai escolher aqui para a gente começar com um governante do leste europeu que seja eslavo, porque é aí que está a dificuldade inclusive, tá, o famoso eslavismo aqui, tá, que é uma religião que... Bem, ela é relativamente predominante aqui na Europa oriental, né, só que ela é cercada por várias outras, né, inclusive tem até essa vidlist aqui, que é uma fé só predominante nessa região aqui, mas enfim, o fato dela ficar no meio da bagunça faz com que as coisas sejam um pouco complicadas na vida desse povo aqui, tá. Existem os nórdicos em cima crescendo em cima de você, os tengri, que é os nômades do lado de cá, né, do leste, os católicos no oeste, os ortodoxos no sul, enfim, você está cercado de grandes potências querendo te engolir em algum momento do jogo, tá. Por isso que o negócio é tão, enfim, né, complicado. Além disso também a região não é nem um pouco rica, certo, basicamente toda a era tribal, ok, se a gente for ver as culturas, bem, as culturas é a russa, tá, a clássica, ok. Então, enfim, se a gente for dar uma olhada nos títulos aqui, basicamente, no início, o objetivo nosso vai ser formar a White Russ, tá, que seria o título de reino que a gente tem aqui nessa região, e sim, a gente vai jogar com esse Minsk, tá, que seria o cara aqui, né, o duquezinho aqui, mais bem estabelecido nessa região leste pra gente começar a nossa gameplay. Inclusive tá falando aqui que ele é ambicioso, o que pode ser bom e ruim, mas enfim, né, dá estresse e tal, ela é glutão, e ainda por cima ela é lustful, pecador, olha pra você ver, mano. Mas enfim, tá, no final das contas, a Rússia é o nosso objetivo, depois da White Russ, e querendo ou não, a Rússia abrange um território que basicamente pega dos Tengres lá no sul, aos caras da fé do Báltico aqui, até os caras do Sul Onensk ali, e algum pouco dos Nórticos, que sim, existem Nórticos que governam aqui o Norte, esse Holgard aqui, é governado por Nórticos, apesar da região não ser Nórdica. Isso quer dizer que, mano, a cultura deles por si só e a religião deles já fazem eles poderem me raidar e tal, eles conseguem mais grana, e eles conseguem desenvolver mais rápido e tudo mais, né. Então é, as coisas não são essas maravilhas. Uma coisa que a gente vai fazer, Iron Man, obviamente, e desabilitar a nudez do jogo, que da outra vez eu não tinha feito, mas dessa vez a gente pode, né. Ok. E outra, desabilitar Saving Cloud. Pelo amor de Deus, nunca mais uso isso aqui. Ok? Tamo certo? Tamo entendido? Tamo de boa. Vamos lá então, e vamos começar a nossa querida jogatina, certo? Minsk, território maravilhoso, que tá cercado por todos os cantos, com a nossa fé sendo a Slovianska Provda, que acredita em Perun sendo o seu deus, que se não me engano é o céu, um negócio assim, tá. Vale a pena dizer, galera, que apesar de inicialmente você pensar que a gameplay com os casos do Leste Europeu vão ser bem semelhantes com os Nórticos, em alguns pontos sim, mas não. É bem mais, digamos assim, você vai voltar muito mais ao controle e estabilidade interno, porque você, por exemplo, não consegue fazer raids no exterior, tá. Então, querendo ou não, pra você prosperar aqui, você vai ter que dar conta de manter o seu império, digamos, estável. Você vai ter que gerar de dentro e não pegar de fora, tipo os Nórticos, né. Porém, você pode raidar? Você pode raidar, tá, no final das contas. Porém, só vizinhos, ok? Só vizinhos você pode raidar, você não pode raidar pelo mar, tipo os Nórticos. E basicamente, ele é raidar pelo mar que dá lucro, né, no final das contas. Mas, enfim, tá. De qualquer forma, na nossa cultura russa, começa ainda um pouco mais atrasado do que a própria cultura nórdica, pra falar a verdade pra vocês, tá. Começa com menos duas aqui, dois objetivos, né, duas inovações. Então, é, a gente também tá mais atrasado em termos de cultura também, tá. E no final das contas, como eu falei pra vocês, a gente tem aqui do lado leste, Kazaria, né, basicamente uns mongóis, sei lá, mano, uns... É, são uns nômades doidão aí, tá. Só que no CK3, ele não tá tão agressivo quanto no CK2. No norte, a gente tem uns nórdicos, obviamente, que tão aqui... Inclusive, vale a pena dizer que a esposa desse malucão é filho do cara que a gente começou a jogar, é filha do cara que a gente começou a jogar lá na gameplay dos vikings, tá. Do senhor Bjorn Ironside, ok. Então, por isso que também, né, enfim, é basicamente uma coluna nórdica aqui no leste, tá. Se for pensar bem. Não sei qual o contexto histórico, mas é, tá. E, querendo ou não, pro lado de cá, por enquanto não é um problema, mas depois os católicos com certeza vão ser um problema, dependendo de como a coisa for pro lado de cá e como os nórdicos reagiam a eles e tudo mais. E no sul, não tem nada o que dizer, além de você ver que tem uma bulgária gigante e os bizantinos, né. Ambos ortodoxos. Então, é. O negócio aqui é meio complicado. O que eu vou fazer agora? Vou cortar o vídeo, vou selecionar alguns focos aqui e tudo mais, ver o que compensa, ver se eu tenho filha e tudo mais. E aí a gente já volta com alguns objetivos. Porque, vale a pena dizer, a gente continua sendo tribal, a gente não é feudal. Isso quer dizer que a gente tem várias coisas como, por exemplo, poder declarar guerra e foda, assim, enfim. E a gente tem que aproveitar esse nível de jogo pra crescer mesmo, de forma estável, se possível, né. Pra que aí a gente depois consiga formar aí, né, o título de reino imperador o mais rápido possível. Que a gente viu, inclusive, na última série, que isso é extremamente importante. Vamos lá, hein. Então, vamos lá, então, galera. Eu já fiz algumas paradinhas aqui, tá. Basicamente, já arrumei uma mulher pra casar, vocês vão ver. É uma mulher que é quick. Querendo ou não, eu sou jovem e eu não tenho herdeiros. Objetivo, arrumar bons herdeiros aqui pra gente, certo. Extremamente importante pra garantir o futuro da nossa dinastia, tá. Se não é game over, logo de cara. Além disso também, eu já, basicamente, escolhi o nosso próximo álbum, que vai ser Polotsky, tá. Vale a pena dizer, a gente já tá quase fazendo a White Rush, porque não é um reino grande, não é um título de reino grande, é White Rush. Precisamos só de mais dois condados, 250 de grana e dois títulos de duque. Só pra construir mais um ducado, a gente vai precisar aí de mais grana. Ou seja, eu vou precisar aí de pelo menos 375 de grana. Essa vai ser a parte mais chata, conseguir a grana. A gente vai fazer isso também, tá. De qualquer forma, então, a esposa que eu tô me lendo não vai me garantir nenhuma aliança. Mas os filhos que eu vou ter talvez me garantam alguma, e eu espero que isso aconteça. Além disso também, eu troquei aqui a nossa conselheira aqui da parte de learning, pra talvez converter ou coisa do tipo. Porque o outro tava aqui era um camasco completo. E seria bom também colocar ela como médica, já que ela é a melhor da minha corte, pelo menos no momento, como com learning, né. E, bem, eu não tô muito afim de morrer, né. Já que se eu morrer, é basicamente game over, né. Não é game over não, a gente tem sim o herdeiro aqui, tá. A gente tem o nosso querido irmão aqui, que inclusive está dentro aqui da nossa corte, tá. Ele é meu campeão, ele também é guerreiro. Apesar de que, bem, ele tem 0 de marcha e 20 de stewardship. Ele tá mais afim de fazer conta do que batalhar. Mas, enfim, galera, a gente não vai esperar muito tempo pra começar as guerras, como eu disse pra vocês. Querendo ou não, o início do jogo aqui é onde a gente tem que aproveitar pra fazer as guerras. E a vantagem, querendo ou não, é que no início a galera não tem aliança nem nada do tipo. E guerras que a gente vai fazer contra outras pessoas de outras religiões, né. No final das contas, vão usar piedade, né. Então, na verdade, eu não sei se esse cara é de outra religião. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele é... Ah, ele é da mesma religião. É o contrário, na verdade. Caras da mesma religião, a gente vai usar piedade. Caras de outras religiões, a gente vai usar prestígio. Se salvo me engano. Eu acho que é isso mesmo. Mas, enfim, vamos lá então. Vamos conquistar esse cara aqui. Então, é só a gente avançar pra cima de cara que tem o nosso esquema, né. O nosso mesmo religião que a gente gasta piedade. E o prestígio a gente usa pra construir algumas coisas e tal, né. Com o tribal, o prestígio acaba sendo mais útil, digamos assim. E no final das contas, eu tenho 850 e poucos soldados, tá. Não é muito soldado, de fato. Não é mesmo. Ah, e outra coisa. Eu poderia usar, talvez, os meus irmãos aqui pra conseguir algumas alianças. Isso sim, talvez, fosse aí bem stonks, tá. Por exemplo, esse cara aqui de 489. Tá, ok. Opa, esse aqui ficou legal, ó. É um cara bacana, ó. Ô, meu querido. Ô, meu querido. Tá, vamos arrumar alguns aliados aqui. Eu acho que é melhor porque se alguém me der o louco aqui em meio daquela guerra, vai ser complicado. Tá, mandei meus irmãos casarem com esse maluco, um maluco aqui do sul e dois caras do oeste ali, tá. E no final das contas, bem, as alianças estão aí sendo feitas. Isso vai me garantir aí uma segurança, tá, muito grande. Que eu preciso de ter na hora de declarar essas guerras aqui. Porque senão eu estou no pau da goiaba, tá. E agora a gente vai pra cima mesmo. Inclusive, seria bom contratar mais um champion aqui, mas infelizmente eu não tenho como, tá. Fazer o que, né. É a vida, tá. E olha pra você ver, a nossa celebração aqui de casamento, a gente pode ganhar prestígio ou dinheiro. No caso, eu vou pegar dinheiro mesmo. Porque eu vou precisar de muito dinheiro pra fazer o título de rei. E eu preciso desse título de rei pra garantir que mesmo... Enfim, eu não tenho... Por enquanto, eu não tenho herdeiros. Mas quando eu tiver, provavelmente vai ser mais de um e que o reino não divida, né. A gente já tá ligado já como é que funciona. É a maldita sucessão de confederação, é, partição confederada, na verdade, né. Que é uma bosta, né. É a pior de todas e todos os tribais basicamente começam com ela. Então, enfim, a gente já vai pegar esse cara na porrada já. Já conseguimos já, beleza. E agora é só dominar ali. Ah, tem um cara saqueando ali. Ainda bem que ele tá saqueando e não dominando. Mano, eu não acabei de colocar um cara aqui, velho. Mas... What the fuck? Eu acabei de colocar um malucão aqui, velho. Como... Spymaster? Ué... Tá, ok. Deixa eu ver essa aqui. Deceito, Craven, Trusting. Tá, essa aqui dá pra confiar. Ok. Trusting é um traço bom pra Spymaster. Porque ele não vai te trair, pelo menos. Mas talvez ele não seja um bom Spymaster também. Mas tudo bem. A gente vai começar aqui, então, a dominar esses caras. Inclusive, a gente juntou num combate aqui contra o cara que tá raidando. Mas suave. Vamos pegar esse bagulho. E ok. Temos a nossa esposa aí, que já ficou grávida. Inclusive, no meu caso, eu não tenho como fazer com combina, tá? Pra ter mais filho. A minha religião não permite. Então, é. Sad vibes aí nesse ponto. Ok. O meu aliado do Sul aqui. Esse malucão aqui. Tá metendo o Loki em cima do outro cara do lado dele. Inclusive, ele é mais forte do que esse cara. Então, tá de boa. Eu entro nessa guerra sem problema. Já tá meio que garantido. Tem um cara raidando a minha capital. E é, tá aí um problema do leste europeu. Raids, 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 raids. Mais raids, mais raids. Você vai sofrer raid pra caramba. Raids de viking. Raids de cara do leste. Raids de cara do oeste. Raids de cara do norte. Raids de tudo com telado. E isso vai te enfraquecer. Não tem como, cara. Não tem como. Isso vai te enfraquecer. Mas, de qualquer forma, a gente acabou aqui a nossa guerrinha, certo? Já conseguindo conquistar ali. Aí você me fala. Putz, mas você está com muitos domínios acima do que é permitido, tá? Então, isso quer dizer que, né? Pô. Você está perdendo relação com os vassalos. Bem. Demando em consideração que eu só tenho dois vassalos, galera. Nada de ruim vai acontecer, tá? Então, pra mim, é até mais negócio eu ter mais controle direto, né? Das províncias comigo mesmo. E ir conquistando aí. Depois a gente divide. Depois que a gente fizer o título de rei, a gente divide por ducados e entrega pra galera. Muito mais de boa, tá? Porque aí, pelo menos, a gente vai ter mais exército na nossa mão. Contralado diretamente por a gente, né? Mas, enfim. Outra coisa também que é importante dizer é que a minha esposa, eu casei com ela porque ela é inteligente, tá? Por causa do traço inteligente. Extremamente importante, tá? Se pá ou razão. Porque se meu ofício sair com isso aí, já está um passo andado já pra ser um bom herdeiro, né? As minhas alianças estão todas aí. Por que eu vou fazer mais alianças, apesar de eu ter mais irmão? Cara, porque no final das contas, quanto mais alianças você tem, mais alianças você tem que honrar, né? Você perde relação só, né? Por desonrar a aliança, mas no final das contas, não é uma opção também ficar desonrando alianças pra caramba, né? Não precisa ter mais alianças do que você precisa. Se tivesse um cara aqui que tem 300 bilhões de soldados, né? Mesmo esse cara com 3 mil aqui, se todos os meus aliados me ajudarem, por exemplo, tem cara meu aqui, né? Aliado meu aqui que tem mil e tantos. Tem aliado meu que tem 1.700, 1.800. Tem outro aliado meu que tem 1.700. Dois tem 1.700. Caramba, velho. Alguém meteu o louco em cima de mim aqui. Eu acabei batalhando contra ele. Quem tá governando isso aqui, quem tá comandando essas tropas aqui é o meu Marshall aqui. Meu amigo. Bem, a gente vai ganhar ou a gente vai perder? Eu não sei. Eu acho que a gente vai ganhar no final das contas, pra falar a verdade. E, opa. Ok, decisão. Opa, eu posso ganhar 75 de dread? Ah, mas eu perdo controle. Aí é foda. Eu posso reinvestir no negócio, né? Eu vou ganhar isso aqui, mano. Eu vou pegar isso aqui mesmo que eu perca o controle, porque no final das contas eu quero dinheiro, tá? Inclusive, falando de controle, é extremamente importante a gente manter o controle aqui, tá? Porque o cara vai raidando e você vai perdendo controle sobre seus condados, tá? Isso é complicado. E o meu herdeiro morreu. Que era o meu irmão. Por que que ele morreu? Ah, ele morreu na batalha. Ah, eu sabia que alguém ia morrer, mano. Mas, enfim, no final das contas a gente acabou ganhando ainda. Meu Deus, a gente ainda acabou ganhando. Tudo bem. Ok. Fazer o quê, né? E... O meu meu irmão agora é o nosso próximo herdeiro. Bem, vamos lá, né? Vamos arrumar uma nova aliança, mano. Por que não, né? Por que não? Deixa eu ver aqui. Inclusive, ele pode arrumar uma aliança com... Nem, 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 nem. Cadê você, meu querido? Vem aqui, ó. Rank. Mano, mas só tem uma. Cara, só tem uma aliança que eu posso arrumar? E é bem fraca, diga-se de passagem. Ah, isso é meio complicado, né? Mas, pelo menos, ela tem claim, tá? É, e que tal ponto? Ela tem claim toda essa silésia aqui, né? Que, inclusive, é... Ela é uma região ali que é eslávica. Ah, é eslava. Tanto na fé, mas na cultura é diferente, mas a gente converte. Tem problema não, mas a fé é eslava. Só que o problema é que eu... Bem, apesar dele ser meu herdeiro, provavelmente ele não vai ser mais meu herdeiro. Porque, na verdade, quem vai ser meu herdeiro é a minha filha. Que acabou de nascer, inclusive. Né? Ah, ok. Não, na verdade, não é minha filha, não. É minha filha que vai nascer, né? Tá pra nascer. Ah, mas ok, eu vou casar. Mano, casa lá, vai. Vai que, né? Vai que ele pega o trono, né? Ele tá casado com alguém ali que já tem claim. O filho, pelo menos, já vai ter o claim lá. A gente já tem uma guerrinha a mais aí pra fazer depois, no futuro, certo? Coisa boa, né? Trem bom é coisa boa. Tá, o meu cara aqui tá... O meu aliado tá acabando ali a sua guerra. Eu vou mandar os meus soldados pra lá só pra falar que eu não tô ajudando ele, né? E bora. E a senhora Yaroslava, tá? Nasceu. Ok, tá? Vou deixar o nome Yaroslava mesmo, gostei desse nome aí. E no final das contas, ela nasceu com traço de inteligente, o que é muito bom, tá? E ela, de fato, é a nova herdeira do reino. O que, bem, eu vou falar a verdade. Só do fato dela ter traço de inteligente, ela me ajuda pra caramba, tá? Pra caramba mesmo. E o que é importante de a gente ter sendo um bom tribal do leste europeu, Marshall, tá? Marshall é extremamente importante, galera. Porque aqui, primeiro, a gente não tem dinheiro pra ficar construindo construçãozinha pra dar mais exército. Raramente a gente vai ter dinheiro sobrando. Raramente. Apesar de que agora a gente tem uma quantidade até boa ali no negócio ali por causa dos eventos. Raramente a gente vai ter. Então, no final das contas, a melhor opção acaba sendo você ter um rei forte. De Marshall forte mesmo pra, enfim, garantir. Você tem que governar aqui com austeridade mesmo, entendeu? Com a mão de ferro. Não dá pra ser muito bonzinho, não. Então, no final das contas, é interessante eu pegar alguém que tenha um Marshall muito bom, tá? O melhor aqui na minha corte é esse malucão aqui muito doido. Ok. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui na minha corte pra ver se tem alguém pra recrutar. Não tem. Mas eu já tenho dois prisioneiros, inclusive. Porque eu poderia até matar, pra falar a verdade, pra ganhar piedade, pra declarar a guerra contra os outros. Mas tá de boa, tá? Tirando isso, então, eu vou acabar com essa guerra e a gente já vai pra próxima. Ok? Se possível. E a próxima provavelmente vai ser, sei lá, contra Pinsky. Tá ligado? Pinsky é uma boa. Esse outro cara aqui também, ó, é uma boa. Porque a gente pode completar esse ducado aqui de Smolensk, certo? A gente já tem três ducados na nossa mão. Polotsk inteiro. Smolensk só falta escondado aqui. E depois a gente pode pegar Pinsky. Suave, né? O bom é que, mano, o nosso reino, pelo menos, é um reino que tem uma tendência muito pequena de ter Border Guard. Aí, ó, acabou. A gente vai dar desmente aqui. Uf, muito bom. A gente tá com o quanto de 17? 806. Tá, ok. Eu vou esperar um pouquinho. Ou então eu posso chamar os caras pra guerra, né? É, tem... No final das contas, eu tenho quatro alianças, né? Aquele cara ali de baixo. Esse cara aqui de cima. Ah, eu vou declarar guerra e vou chamar meus aliados mesmo. Vou meter o louco aqui. Então, ok. A gente já vai mudar o objetivo aqui. Por quê? Porque eu quero ser rápido, tá? Quero ser rápido, ok? Porque aí, pegando esse condado, a gente já pode focar só nas raids pra fazer o título de rei e ser rei de White Runs. E aí, a gente fica mais sossegado, né? Então, enfim. Vamos lá. A gente vai dar o Raise on Warms. Inclusive, o meu exército tá menor do que tava antes. Não era mil e pouco? Eu dei o Raise diminuído. Ah, ok. Enfim. Já vou chamar os caras aqui, tá? Esse cara aqui vai me ajudar na guerra? Não, mas esse aqui com certeza vai. Aí, ó. Falei. Esse outro aqui talvez me ajude também. Ó, perfeito. Esse cara aqui sozinho tem 1700, tá? Só pra vocês terem noção. Esse cara aqui é meu... Tem outro aliado meu aqui também, tá? Qual que é o outro aliado meu aqui? Não, não é esse maluco aqui, não. É esse aqui? Não. Tem o meu outro aliado aqui do leste. Deixa eu ver... Esse cara. Mano, esse cara é meu aliado, mas tem 169 de força, né? Putz, tá? Gente, tá ok. É só esses mesmo, no momento. Tudo bem, tudo bem. Tá de boa. Já é mais do que o suficiente, eu diria. E esse cara aqui, ele tá com 794, né? Perfeito. Muito bom. Então, ok. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou... Ah, ele tá vindo em cima de mim, inclusive. Ok. Eu tô defendendo em montanhas. Em colinas. Eu não consigo pegar mais champions, não. Não, não consigo. Será que eu consigo enfrentar ele aqui? Quem tá comandando é o meu Marshall Campeão. Inclusive, eu tô enfrentando um cara que também é eslavo, não é? E eu tô com um cara que me dá vantagem contra Fez Hostis. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou... Mano, pior que não tem ninguém bom aqui, né, velho? Incrível. Tira a vantagem defensiva do inimigo, mas é um inimigo que não tem vantagem defensiva. É, então o melhor que eu posso fazer é isso aí, mano. Não tem muito o que fazer, não. Eu só tenho a vantagem de estar def... 666, mano. 666 é um número, né, bem sugestível, cara. É o Capiroto, né, me amaldiçoando, porque eu perdi aquela batalha. Eu já vou vazar, obviamente. Não vou ficar aqui, não. Mas pra meus aliados chegarem aqui, ó. Mano, meu aliado tá aqui, ligado? Ele tá do meu lado. Ele tá muito perto. Só que, mano, eu tenho que ver porque ele tá em outra guerra. Qual guerra que ele tá? Mano, esse cara não vai meter o louco, não vai me ajudar, não, né? Não, não é possível que ele vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso comigo. Tá, eu vou simplesmente ignorar isso aqui, porque o meu aliado já tá lidando com ele ali. E, aparentemente, ele vai ganhar ou vai perder? Não, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ok, eu vou ali pegar meu argô ali, que eu ganho mais, né? Ganho bem mais. Tá. Cadê o meu outro aliado? Onde ele foi? Meu Deus, ele tá em outra guerra aqui e ele simplesmente falou, foda-se. Se vira aí. Ah, ele tá contra a Grande Morávia. Pra você ter noção, esse cara tem mais exército que a Grande Morávia, que é esse tamanho de império gigante aqui, né? Mas tudo bem, tudo bem. Assim que é bom, né? Tá, eu já vou entrar aqui junto com o meu aliado também, ajudar ele aqui nessa batalha. Porque, olha, o meu champion ficou ferido, tudo bem. Mas eu não preciso de mais Knight, véi. Ah, eu acabei de arrumar mais um, inclusive. Só não queria gastar prestígio pra arrumar mais Knight, porque senão seria complicado. Ok, agora é só dominar ali meu argô. Ele vai tentar fazer seed ali na minha cidade, mas eu acho que não vai dar muito certo não, véi. Eu acho que a gente acaba aqui primeiro. Eu espero, mano. Ok, acabou aqui, tá? O cerco. Já vamos lá. Eu tô com 69% aqui, ainda não é o suficiente. Mano, tomara que ele não consiga capturar aquilo ali. Ele vai pegar, mano. Será que ele vai pegar alguém de prisioneiro? Não sei, mano. Se pegar alguém de prisioneiro, eu faço questão de fazer seed na capital dele. Ah, ele vazou. Nossa, ele vazou bem na hora, cara. Ainda bem. Ok. O que é isso aqui? Tá. Ela tá tendo treta, então. Minha culture. Tá, eu não vou fazer nada porque esse trem vai me dar estresse, mano. Me dar estresse aqui enquanto eu não tenho herdeiro direito. É meio foda. Ainda por cima, eu consigo fazer ela ser minha amante, mano. Uuuuuta nois. Ela tá grávida, inclusive. Tá, ok. É... Eu não vou fazer isso. Vai. Eu não vou fazer isso. Tô de boa. Tô de boa. Ela perdeu a ideia de relação comigo. Mas é só uma culture. Whatever. Whatever. Tá, vamos lá, então. A gente vai entrar com esse cara. Mano, seria tão bom se eu pegasse o rei deles de... De prisioneiro, tá ligado? Seria maravilhoso. Não. Nunca. Isso nunca acontece, né? Ok, a senhora Maria, que aparentemente é uma culture minha. Não. É um com-owner de... Ok. Tá. Eu posso manter ela perto. Eu posso fazer ela uma distração pra noite. Isso me faz perder... Inclusive, isso aqui faz ela virar minha amante. Olha, ela não tem nenhum traço absurdo. Mas ela também não é ruim, não, viu? Ok, foda-se. Chega mais aí. Ela virou minha amante. Tá. Se ela aparecer grávida por aí, bem. A gente já vai... Meio que sabe, né? O que que aconteceu. Ok. Ok. Nada de novo sobre o sol de Crusader Kings. Não é mesmo? Nada de novo sobre o sol de Crusader Kings. Vou melhorar aqui mais o meu controle. Mano, não é possível que agora não vai dar pra fazer sapado, mano. Esse cara não vai meter esse louco, não. Aí, finalmente, né, meu irmão? Finalmente, né, meu irmão? Ok. Acabou a guerra. Temos aí todos os condados agora que a gente precisa pra fazer o reino de White Russ. Aí, ó. Muito bom. Na verdade, passou até um, né? Tá. Mano, algum vassalo meu dominou região? Deve ter acontecido e eu não vi. Porque, enfim, né? Esses vassalos tribais é meio louco. Eles trabalham por conta própria. Bem, então agora eu só preciso da grana, tá? E aí que começa a treta, né? Porque, querendo ou não, eu vou precisar de dois títulos, ok? Eu vou precisar de mais um título aqui de educado no final das contas, né? Um título de educado no final das contas custa 125, que eu já consegui criar. Mas eu só vou criar quando eu conseguir criar o título de rei. Porque senão vai dividir o império, né? Porque só tem um título de duque aqui. E se eu criar outro, na hora que eu morrer, dividir dois, dividir o império, blá, 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 enfim. Então, no final das contas, eu vou tentar aqui realmente ganhar grana, né? Pra gente fazer esse título aí. E como a gente vai ganhar grana? Raidando, velho. Não tem outra parada. Só que a gente só pode raidar por terra. E detalhe, quando você raidar por terra, você só pode raidar com um dado vizinho. Resumindo, a gente pode dar esses caras aqui. Exatamente. Então vai ser tipo a rodinha da raid. A gente vai começar raidando aqui, depois vem aqui. Quando a gente raidar tudo isso aqui, provavelmente aqui já vai estar recuperado. E a gente vai raidando, até juntar a grana. E também, outra coisa que é legal da gente fazer, é raidar sempre com o rei comandando a raid. Porque tem chance de aparecer um evento que você consegue bem mais grana. Tem chance. Nem sempre aparece. Às vezes pode dar merda também se o rei morrer no meio do caminho. Mas eu prefiro correr o risco, porque se eu não conseguir essa grande, de qualquer jeito, meu império vai ser dividido. E o meu filho nasceu, tá? Ele tá com o nome aqui de Simon. Não, vou colocar o nome dele de... sei lá. Nossa, o nome do meu pai é Ruslan. Mano, eu só tenho Ruslan de eu, pai e antecessor. Meu Deus. Danil. O nome dele é Danil, mano. Boa. E uma coisa que eu tô observando aqui é o seguinte, cara. Eu não estou com tanto exército assim, no final das contas, tá? De fato, tipo, eu tô com bem pouquinho. E eu vou precisar de fazer main end arm se eu quiser ir avançar aqui, tá? Não tem como, né? No final das contas, o meu controle sobre os teitórios que eu acabei de dominar é pouco. Eu tô até tentando mudar isso. Já botei o meu Marshall aqui pra melhorar ali. Então acaba não me dando tanto leve e tal. Além de ter um próprio debuff também, né? De que quando você tem muitos domínios, você ganha menos leves deles e menos imposto também. Talvez não seja tão um negócio assim, deixar esse tanto de condado, pra falar a verdade. É, pra ser bem sincero, eu acho que é uma boa eu já tentar dividir isso aqui, tá? Porque vai dar merda, mano. Eu vou entregar aqui então, tá? Esse território aqui de Roslava aqui, pra esse malucão aqui, certo? Porque senão vai, mano, é que nem eu falei. Vai dar complicação. Eu tô perdendo muito dinheiro por causa disso e tudo mais, né? Então, tipo, não é uma boa. Não tô vendo isso com bons olhos, tá ligado? Então, o Ducado de Minsk em si, né? Que tem dois condados só. Esse aí continua na minha mão de todo jeito. O meu herdeiro agora, né? Que é o meu filho. Ele vai receber alguns outros condados aqui, certo? De Potsk aqui, certo? Enfim, nessa região aqui, né? Eu vou deixar esses dois condados aqui com ele. Que aí a gente já fica, né? O mais eficiente possível. E realmente, ó. O meu exército agora sim, ele aumentou. Muito bom. Mas eu vou criar o Manantarms de todo jeito, tá? E qual Manantarms a gente vai criar? Bem, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Os Bowmans aqui, por exemplo, talvez seja uma boa, ok? Pra essa região aqui e tudo mais. Ele é bem eficiente contra Lightfootman, né? E tal. Então, enfim. Eu acho que ele é uma boa. Ok? Então, vamos construir arqueiros aqui loucamente, tá? O máximo que dá aqui é 300 no momento. Mas já tá ótimo. E vamos esperar eles recuperarem. Aí a gente avança. Aí você pergunta. Nossa, mas você tá com muita grana, cara. Como é que você conseguiu esse tanto de grana? Inclusive, eu perdi uma filha. É isso mesmo? O quê? Não. Na verdade, não perdi uma filha. É a filha da Maria que nasceu. E, bem. Ela tá falando que a filha agora é minha. Bem. De fato, tá ligado? É minha mesmo. Ah, meu Deus. Bem. Sei lá, né? Vou aceitar ela aí, mano. Beleza. Pode chegar. Não tem problema não. Pode morar com nós aí. Mais um. Mas ainda não... A gente não adotou ela como bastarda nem nada do tipo. Meu chancelera que morreu. Vamos colocar um outro aqui. Deixa eu ver. Cara, mas só tem um cotoco, mano. Eu não tenho quase ninguém aqui bom, velho. Pra fazer uns bagulhos. Que isso. Mas eu consegui dinheiro, galera. Por causa do meu stilge. Tá? Ele tá fazendo esse esquema aqui de coletar. Ele tem um skill bom. Ele conseguiu ganhar nos 100 gold. É, o cara é bom. E além disso também, eu tô focando em família, tá? Apesar de meu cara ter bônus aqui em intriga, vale a pena dizer. Tô focando em família porque é sempre a melhor coisa que tem pra você conseguir bons herdeiros. E é o que eu preciso no momento. Então, enfim. Olha, o meu aliado tá me chamando pra outra guerra. Tá? É aquele cara que, inclusive, ele me ajudou numa outra guerra aí. E eu tei ele em outra guerra também. E ele tá em guerra contra dois malucão aqui. Um cara de mil e um cara de quatrocentos. Ele tem novecentos e oitenta e sete. Olha, véi. Eu vou falar a verdade. Eu tenho quatrocentos e noventa e seis. Eu simplesmente vou tacar o foda. Tá? Vou tacar o foda. E não vou pra essa guerra, não. Inclusive, ele tá tacando. Tá? Então, quer dizer que ele não vai perder nenhum território se ele perder. É só o prestígio mesmo e tal. E eu perco só dez de relação com ele por recusar. Não. Eu quero fazer o meu título de rei aqui. Uma rapazinha, mano. Prioridade. E a Maria espalhou pra todo mundo que, bem, fizemos coisinhas. No final das contas, é isso aí. Tá? Eu virei um pecador agora. E eu tenho traço de traidor. Ok. Tudo bem. Acontece, né? Mas ainda a filha dela não tá aqui com a gente. Eu imagino que talvez... A gente pode ter um bastardo aqui, mas a gente tem que legitimizar. Até o momento isso não aconteceu. Eu ainda tô esperando aqui recuperar um pouco, tá? E tudo mais o meu exército. Eu acho que aqui já tá bom. Eu já vou ter uns mil soldados já. Eu já posso levantar eles aqui já como... Na verdade, foi de uns 700 e pouco, né? Tá bom. Ó, bom não tá não. Mas ainda dá pra ir, capaz. Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá pouco. Tem pouco exército aqui. Eu tenho que continuar mandando o meu Marshall recuperar as soldadas. Senão não vai dar pra raidar, não. Ah, e nasceu mais um filho, tá? Esse cara aí vai ser o Vladimir. Perfeito. Nossa, que belo nome. Gostei. Vale pra ele dizer que o meu outro... O meu filho, o Daniel, ele é inteligente, tá? Esse outro que nasceu, aparentemente... Não é nada, não. Então tá de boa. E o Vladimir tá doente. Inclusive, eu posso colocar mais uma coisa aqui. Eu posso agora fazer o esquema de... Se tornar amigo das pessoas. E eu vou tentar tornar amigo do meu herdeiro, tá? Apesar de querer criança e eu não consigo fazer nada do tipo no momento. É verdade. Mas enfim, deixa eu ver. Talvez eu consiga tornar amigo dos meus irmãos. É verdade. Befriend, ó. 62%. Beleza, eu vou tentar fazer isso. Só que eu não vou gastar dinheiro, não. E o meu amiguinho aqui, que tinha me chamado pra uma guerra agora. Tá me chamando pra outra guerra. Eu não vou, não, cara. Eu não vou. Ele tá sem exército nenhum. 63, nem fodendo. Tá de boa. E, bem, a Maria teve a minha filha, né? Entre aspas. E eu posso reconhecer ela ou não, tá? Eu não vou reconhecer ela, não. Vou deixar com bastarda por enquanto. Dobronega, tá aí, mano? Belíssimo nome. Pra nossa bastarda no momento, né? Cara, tá demorando muito tempo recuperar os exércitos. Galera, eu preciso de um Marshall muito bom. Então, tudo bem que o meu Marshall é o nível 13. Mas, enfim, cara. Eu precisaria de um cara muito melhor, pra falar a verdade pra vocês, tá? Muito melhor. Eu tô até chamando aqui agora alguns Knights, né? Alguns Champions, na verdade, aqui, né? Pra completar ali o exército. Mas, cara, tá foda. Pelo amor de Deus. Outro aliado que eu tô pedindo ajuda. Esse senhor... O Polar... Enfim. Ele é muito mais forte que o cara que ele tá declarando guerra. Apesar de que o cara que ele tá declarando guerra tem duas outras alianças. Que são relativamente fortes. Mas, ok. Eu vou ajudar ele. De qualquer forma, eu quero ajudar ele. Pra tentar evitar de eu deteriorar mais. E minha relação com ele, que já não é muito boa. Inclusive, já não tava me ajudando muito. E... Ô, meu filho Vladimir morreu. Ele tava doente. Né? Isso me deu estresse. Mas... Bem, eu já estou... Eu estava, aliás, né? Saqueando. Agora eu não tô mais por causa da guerra. Maldita guerra. Mas... Enfim. Eu vou tentar ajudar o meu parceiro aqui, tá? Afinal das contas, eu vou tentar lá ajudar ele. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa por ele lá. Vamos lá. Ok. Molhado. Consegui ganhar a guerra aqui. E... Bem. Tudo bem. Inclusive... A Maria teve outro filho. Ah, meu Deus. E esse filho é de quem? De quem? Oh, caralho. Enfim, velho. O carinha que conseguiu dominar a região de Vladimir que ele queria. E, galera, existe uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu estava aqui olhando e tem um reino no meu sul aqui que tem 6.158 soldados. Eu falei, caramba, what the fuck. Eu vi que ele era nórdica. Aí eu vi o nome, Jorvik. Eu falei, cara, mas Jorvik não é aquele... Aquele reino nórdico da invasão nórdica na Inglaterra lá? E é, tá? Mas o que que acontece? No início do jogo existem dois nórdicos do leste europeu, tá? Um é esse que está em cima de mim, tá? E o outro é esse que... É um paizinho que começa aqui embaixo. Bem fraquinho, por sinal, tá? Diferente desse aqui de cima que é bem fortinho. E aí o que que acontece? Provavelmente esse cara morreu e de alguma forma o maluco ali de Jorvik recebeu o título. Exatamente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Matar esse cara seria a melhor coisa que eu posso fazer. Por quê? Porque matando ele, a gente consegue dividir o reino dele, né? Na verdade, o reino dele, por enquanto, ele infelizmente só tem uma filha, né? Mas... Enfim, tá? Se a filha dele pegar o trono, a gente mata e... Enfim, aí o reino vai dividir, tá? Eu preciso fazer isso pra onde? Porque se esse cara decidir mentar, cara, fodeu, tá? Fodeu. E pelo menos matando o rei ali, né? Enfim, o jogo por si só se tiver algum outro potenciais herdeiros, ele divide os títulos. Isso aqui vira um outro reino nórdico ainda, mas aí mais fraco, né? Então, mano, não dá, velho. Não dá nem fudendo, tá? Não dá. Os Jorvikis, eles têm aqueles soldados especiais ali deles ali, ó. Da invasão pagã. Que se eles chegarem aqui, morreu todo mundo, tá? Já era. Então, enfim, galera, é o seguinte, eu vou encerrar isso por aqui, tá? Eu queria fazer o título de rei já nesse episódio, mas no início do próximo a gente já faz. A gente já vira rei de White Russ e já começa a tentar aí caminhar pra quem sabe fazer aqui a Rússia, né? E, enfim, vou encerrar isso por aqui. Então, se não for, deixa só o like, se inscreve no canal, 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 é nóis, valeu, até a próxima. Então, eu juro, e foi.